Como adaptar o tamanho do grip da minha raquete de acordo com a minha mão? E aí seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como que vocês viram aqui na abertura? Hoje eu vou dar uma dica de como a gente adaptar o grip da raquete de acordo com a nossa mão. É muito comum alguns tenistas terem a dificuldade de ajustar essa pegada mão-grip. Às vezes o cabo da raquete acaba ficando um pouquinho mais grosso, às vezes o cabo da raquete acaba ficando um pouquinho mais fino, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Lembrando que antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, é muito importante para a gente ter vocês como inscritos. É muito importante para a gente que vocês deixem o like, então não custa nada para vocês e ajuda muito aqui o canal. Quanto mais like tiver, mais o YouTube vai entregar dentro da plataforma e ajuda bastante a gente aqui. E também quero agradecer a Tecnify, patrocinadora oficial aqui do canal. Mas indo direto ao vídeo, na quinta-feira eu postei um vídeo aqui no canal sobre como postar o grip da maneira correta. E surgiu algumas pessoas me perguntando, mas, Léo, será que eu estou usando a pegada correta? Será que meu grip é 4,3 oitavos? Será que meu grip é 4,1 quarto? Será que meu grip é 4,5? A gente já mostrou aqui como a gente mediu esse grip, que é um vídeo que eu fiz com o Valdir. Mas hoje eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo da raquete que chegou da Tecnify para mim aqui. A raquete veio 4,1 quarto. Se vocês repararem aqui, ela é tamanho 4,1 quarto, que é o cabo um pouquinho mais fino. Eu sempre joguei com raquete 4,3 oitavos. Essa daqui está sendo a primeira vez que eu estou jogando com uma raquete 4,1 quarto. O que é muito comum do pessoal falar é para a gente tirar o cushion e botar dois grips. Porém, eu resolvi fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Como que eu senti o cushion muito gostoso aqui dessa raquete, eu resolvi colocar dois grips em cima. Então, o que eu fiz? Eu peguei o grip um pouquinho mais fino, o 0.4, que é da Tecno Fibre. Coloquei o grip por baixo desse grip oficial, que está o grip que eu estou jogando. E em cima eu coloquei o grip 0.6, que é o grip um pouquinho mais grosso. Eu senti bastante conforto na pegada aqui. Ficou uma pegada boa, que ela fica condizente à minha mão aqui. O cabo não está fino e nem muito grosso. E eu senti uma pegada gostosa. Eu senti que o grip ficou bastante confortável. Então, o intuito desse vídeo é deixar uma dica aqui para vocês. Que muitas das vezes a gente pega uma raquete que não está acostumado com o cabo. Muitas das vezes você está acostumado a jogar com 4 3 oitavos, mas nunca testou jogar com uma raquete 4 1 quarto. Ou se não, você pega a raquete 4 1 quarto e na tentativa de engrossar, isso daí é muito comum, tirar o grip, tirar o cushion e colocar dois grips. Porém, eu resolvi fazer de uma maneira diferente. Eu resolvi colocar dois grips, um mais fininho embaixo e um maior por cima, para ver como é que ficava. E eu gostei bastante e resolvi compartilhar aqui com vocês. Então, se você está nessa dúvida de jogar com 4 3 oitavos, 4 1 quarto, se você até mesmo comprou uma raquete e chegou de surpresa um cabo diferente do que você comprou, tem como adaptar. Evidentemente que tem como adaptar de uma maneira profissional. Tem lojas profissionais que engrossam o grip da maneira correta. Essa daqui é uma maneira adaptada que eu achei, é uma maneira caseira que para mim atendeu muito bem, ficou muito gostosa a pegada aqui no grip. Então, é uma dica que eu deixo aqui para vocês. De repente, você que está acostumado com o grip 4 3 oitavos, eu acho que vale a pena testar o grip 4 1 quarto. Não tira o cushion, mas sim deixa o cushion e coloca dois grips por cima. Um mais fininho embaixo e um grip tamanho normal em cima. É uma dica que eu resolvi fazer aqui na minha raquete para testar. Eu gostei bastante e resolvi vir e compartilhar com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscreva aqui no canal, deixa o like para a gente, que é muito importante. E em breve a gente vai ter cupom de desconto em parceria com a Tecnefibre aqui. Fiquem ligados que tem muita novidade ainda no canal, beleza? Abraço, galera. Até a próxima.